olá meus amigos tudo bem com vocês sou o leão vida no mato estou aqui ó no fundo nessa roça de feijão minha tia estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês espero que vocês gostem espero que vocês assistam peço a vocês que cada vídeo que eu postar vocês nós temos 17 mil inscritos se vocês puderem assistir pelo menos um pedacinho pra que dê visualização eu vou agradecer de verdade não custa nada se você não puder assistir tudo vai chegar notificações assiste um pedacinho nem que seja pra dar aquele jóia rochedo se vocês não são inscritos se inscreve no canal ativa o sininho para chegar as notificações que você não sabe o carinho que eu tenho de fazer vídeo pra você pra vocês à vontade eu gravo com todo carinho do mundo e peço a vocês que vocês assistam um pouco que vocês se você não puder assistir todos puder assistir tudo é claro que eu vou agradecer de coração e vou aqui mais uma vez gravar mais um vídeo pra vocês eu tô tô sabendo que como é silene taciana joão rosinha vai vim lá embaixo na na roça de morango para fazer pegar os morangos pegar uma muda de morango também e eu vou aguardar e vou mostrar alguma coisa aqui em casa nosso terreno e é isso aí se vocês puderem compartilha esse vídeo se vocês puderem faz um comentário e vamos ao vídeo vamos assistir vamos em frente beleza olha disseram na live de rosinha que vinha segurar meus morangos e vieram mesmo agora acharam pouco morango foi pouco levaram os pés também e o mamão agora disse que era 20 reais cada 20 reais mas meus amigos aqui já vem com fruto silene só botou 350 só dava para 420 e muda só quero isso né não vou dar aqui mesmo vocês vão voltar né não eu quero ver se o doce não rosa o que é que tem que botar nesse doce de rosa eu gostei eu gostei mas sabe como era que eu fazia assim né a mesma coisa de chupar a frau com um pouco o açúcar o cara chupa o açúcar depois eu comia aquelas pequenos pedacinhos de coco sem doce nenhum que não conseguia unir era só um coco com tipo assim uma garapa dentro vocês vão ver o que eu vou fazer agora vai ficar mais branco olha vocês ou vai ficar melhor ou vai ficar mais ruim mais ruim não pode não eu duvido quando o valdo não vem querer ô silene aqui para nós não quis dizer não naquele dia mas estava mexendo na fumaça não quis dizer naquele dia para tu trouxe um poto de champanhe eu comi todinho eu acho ruim quando não quis na minha cara eu acho ruim foi não eu estou dizendo e não comeu ou comeu ficou que nem o meu que eu fiz ô Silene mas o mamão não ficou tão bom assim não ficou bem apurado agora se tivesse mais uma aguinha eu achava melhor eu botei um pouquinho do fruto eu botei o mamão o gobel me deu o mamão para ser umas cabeças de gato não estava de vez ainda só tinha um de vez ainda é fica muito branco aí fica seco né mas desceu três quilos de açúcar e atrás de açúcar do doce ô Silene naquele que tu mandasse foi tirar ou foi que tu mandasse para eu foi do de Rosa que Rosa já me deu do dela já foi do meu que ela me deu sim porque foi bem pouquinho eu achei pouco pô era pouquinho tu queria e Rosa ai de comer a metade ai Rosa disse William pega uma colherada agora também se tivesse pegado uma não tinha sobrado uma para eu não vocês comem demais também foi muito pouco ainda bem que eu dei esses dois mamão pode ser que sobe um pouquinho para eu um pouquinho um pouquinho é isso ai vocês vão para casa ou vão subir lá para casa e é vocês vão fazer o que com esse morango é suco é doce também até ela descobriu o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer João vai com leite condensado se sobrar não não agora não João é lá em baixo com leite condensado olha as brigas vai continuar e eu vou para casa olha o tamanho meus amigos desse pássaro não sei nem se vocês estão vendo vou ver se eu sento se eu pega com o zoom de tão pequeno que ele ele tá nesse pé de de agudão eles vêm para tirar essas buchinhas de agudão ali ó vou ver se eu coloco ele para ver ó olha agora vou tirar o zoom ó se acabou de tão pequeno eu estou em cima do pé de abacadinha de agudão ó olha para esse olha ele ali tem camufladozinho ó é esse daqui bem no centro da tela olha que coisa linda aqui frente a minha casa o pé de cacau como vocês podem ver como está lindo vou tirar esse cacau para fazer outro está passando do ponto agora só dá para fazer cacau em pó ó enfrenta a minha casa aqui e eu achei tão lindo isso aqui ó olha essa beija florzinha aqui e como a natureza é linda você nem vê ó cadê o passarinho agora se você der o zoom olha ele ali ó olha esse ele voa olha está bem em cima dele estou um metro de distância olha que coisa linda Ele chega neste tante De novo E eu mostro para vocês que belezura Aqui na frente da minha casa Vou começar a ver se dá um tempo de sol Para a gente Roçar de novo os matos E é isso aí Como está lindo esse pé de flor De baixo até em cima Lindo, lindo, lindo ali na frente Fiz até um vídeo pegando Um vídeozinho curtinho Com ele aqui Mostra ele agora Está chovendo de novo Bastante chuva de novo vai cair Olha para isso Que flor linda É o segundo Eu pesquisei É Árvore girassol O nome É Da de abelha Tirando o pólen Polinizando Chama-se árvore girassol Muito bonito Bonita mesmo Pertinho da casa Aqui E é isso aí Mostrando as belezas Que Muitas vezes passa despercebido Na nossa Vista Estou aqui no alpeno da minha casa Mostrando as belezas Da frente do meu Meu apartamento Coisa linda Quero uma visão melhor do que essa E eu estou no alpeno da minha casa E vendo essa belezura toda O passarinho foi-se embora Mais tarde se ele chegar Eu mostro mais a vocês Beleza meus amigos Pra aqui 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 dentro O mato está Já bloquei um bocado de vez Como eu disse Mas agora eu vou esperar Passar essa chuva mais Pra poder Eu Dar uma Uma brocada geral Vou manter sempre brocado aqui Roçado Não vou Vou limpar não Olha aqui Mesmo assim A Índia tem Hoje Esse tempo não é tempo de fruta Mas é aqui Goiaba Está feia por causa da chuva Estou aqui no meu paraíso Olha o mato Está grande Isso aí Beleza Aqui o meu pomazinho Então A Índia tem